Morado com a perna esquerda, Jean-Pierre e Kevin com a direita, falta para o Havaí, lá vai o Jean-Pierre autorizado para a batida! Meu Deus! É nosso! É nosso! Que felicidade! GOOOOOOOL! É do time da raça, é do Havaí, na ressaqueada, JP, 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 que golaço do Jean-Pierre! O primeiro dele com a camisa do Havaí para empatar tudo no segundo tempo da ressaqueada! Um gol com a marca JP, a marca da qualidade! Tudo igual no placar da PAN no segundo tempo de jogo, meu cronômetro marcando 28 minutos e meio da segunda etapa! O Senhor Colapso, Jean-Pierre! E agora, na Ilha Formosa, cheia de graça, o Havaí tem dois! O Palmeiras também dois!